Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Matos, é um facto, é um facto histórico que quem envolveu o país à banca rota foi um governo do Partido Socialista. É um facto que quem chamou a intervenção da Troika foi um governo do Partido Socialista. É um facto que as maiores arrecadações fiscais da história da democracia portuguesa foram todas elas alcançadas pelo governo do Partido Socialista. Sucessivos recordes de carga fiscal, sucessivos recordes de arrecadação de receita fiscal. Só num governo do PS, a arrecadação de receita em termos de IRS ultrapassou os 100 mil milhões de euros. Ouça bem, 100 mil milhões de euros. E esta circunstância é absolutamente inultrapassável de as voltas que o Partido Socialista der. Era, nunca os portugueses pagaram tantos impostos como na governação do Partido Socialista. Falou, Sr. Deputado, de previsibilidade fiscal e de que este é um governo preocupado com a previsibilidade e com a estabilidade fiscal. Olhe-se, Deputado, a criação da contribuição especial para o usamento local, criada de um dia para o outro, causou aquilo que todos nós sabemos que é um desinvestimento, uma desordem, uma desorganização e uma perda, de facto, de vários investimentos feitos ao longo de anos neste tipo de equipamentos ligados ao turismo. Depois, também, permita-me agora, para terminar, contribuir um pouco para a reconstrução do histórico do IMI, também aqui ensaiado pelo Sr. Deputado Miguel Matos. Sabe que, para evitar o aumento expressivo do IMI resultante da revelação geral dos imóveis, foi criada uma cláusula travão que limitava o aumento desse imposto para um maior de dois valores. Ou seja, de 5 euros, ou um terço do aumento entre o IMI anteriormente cobrado e aquele que resultou a lei da revelação. Como é que votou o Partido Socialista? Votou a favor. Não, não votou o Sr. Deputado. Sabe que foi para, de certa forma, atenuar e suavizar o pagamento do IMI, do acréscimo do IMI, vou já terminar, Sr. Presidente, do acréscimo do IMI, foi criada uma terceira possibilidade, uma terceira prestação. Como é que votou o PS? Votou a favor? Não, não votou. E já agora, ainda bem que recorda que foi, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, já agora recorda que foi o Partido Socialista que criou o adicional do IMI, já agora recorda que foi o Partido Socialista que agravou por um sexto o IMI no caso dos imóveis divulgados, descurando quais são as razões subjacentes a esta devolução. E já agora recordo que ainda muito recentemente o Partido Socialista votou contra, ou chumbou a proposta de descida da taxa do IMI para o mínimo para 0,3 para 0,25. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.